Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A crise já acabou e o Brasil está crescendo. Quem garante é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nesta segunda-feira, ele falou da situação econômica do país e da importância das reformas com exclusividade aqui nos estúdios da NBR durante o programa Por Dentro do Governo. Uma crise desta profundidade, ela tem os seus efeitos que se prolongam por algum tempo. Agora, a crise em si já acabou, o Brasil já está crescendo. Às vezes a população ainda não nota isso porque tem ainda um grande número de desempregados. Mas estão sendo criados empregos no Brasil. Hoje, já temos criados, desde o início do ano, mais de um milhão de empregos. O desemprego já caiu de forma muito importante, medido pelos números. Mas existe, como eu já mencionei, um grande número de desempregados. Então, aos poucos, isso vai começar a ficar cada vez mais claro. Mas o importante é que o Brasil está já crescendo. O ministro da Fazenda destacou ainda que a reforma da Previdência é fundamental para os aposentados e também para equilibrar as contas do país. É importante que nós garantamos a todos os brasileiros, possamos garantir aos brasileiros, uma certeza de que eles vão receber a aposentadoria no valor esperado. E não acontecer como aconteceu em muitos países do sul da Europa e de outros lugares do mundo, onde a aposentadoria foi cortada pela metade para poder ser paga. Ou em alguns estados brasileiros, em que a aposentadoria está em risco, porque a Previdência tem problemas. Em resumo, é muito importante que nós possamos garantir a todos os brasileiros que eles vão, sim, receber a sua aposentadoria de acordo com o seu merecimento e a sua expectativa. E isto é fundamental para que as contas públicas brasileiras possam continuar equilibradas, a inflação baixa, como está, e os juros caindo, como estão. E você acompanha mais da entrevista do ministro da Fazenda nos nossos boletins de hora em hora e também na programação aqui da NBR. Termina amanhã, 31 de outubro, o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, mais conhecido como o Novo Refis. Pessoas físicas e empresas podem aderir ao programa para pagar débitos tributários e não tributários vencidos até 30 de abril deste ano. Quem optar pela renegociação terá condições especiais de pagamento. Para dívidas inferiores a 15 milhões de reais, por exemplo, o percentual a ser pago em 2017 foi reduzido de 7,5% para 5%. A estimativa do Ministério da Fazenda é de que a arrecadação com o Novo Refis chegue a 7 bilhões de reais. Todas as regras estão disponíveis na página da Receita na internet. O repórter Ney Pereira continua acompanhando a recuperação da saúde do presidente Michel Temer. Por isso, vamos voltar ao Palácio do Planalto para saber mais detalhes. Olá, Ney. Olá, Thaís. Bom dia a todos. Olha, Thaís, o presidente Michel Temer continua internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas a previsão é de que ele receba alta no início da tarde de hoje. Relembrando que na noite de sexta-feira, o presidente passou por uma cirurgia de desobstrução da uretra e depois foi encaminhado para a unidade de terapia semi-intensiva. No sábado, a equipe médica que atendeu a Michel Temer concedeu uma entrevista coletiva e afirmou que a intervenção transcorreu sem intercorrências, ou seja, portanto, dentro da normalidade. Por meio de uma nota divulgada neste domingo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que o presidente passou pelo procedimento de retirada da sonda vesical na manhã de ontem e que o estado de saúde de Michel Temer é estável. O presidente só deve retornar à Brasília na quarta-feira. Até lá, vai ficar em repouso em sua casa na capital paulista. Thaís, é contigo. Obrigada, Ney, pelas informações. Bom trabalho para você. Representantes de países do Mercosul se reuniram em Brasília para discutir direitos humanos. A iniciativa buscou trocar informações sobre ações e políticas bem-sucedidas desenvolvidas pelos países do bloco. Para leigos, estes são apenas ossos humanos, que pouco significam. Mas para os peritos que analisam atentamente cada detalhe, são fragmentos de lutas que um dia alguém tentou apagar. Resgatar a história de pessoas mortas há mais de 40 anos, trazer à luz o que um dia foi escondido, é o trabalho destes peritos forenses. Aqui se realiza um trabalho de identificação das ossadas que foram retiradas da Vala de Perus na década de 90. São 1.049 caixas contendo restos mortais de cóspos que foram exumados dessa vala clandestina. A gente faz uma análise dos marcadores de sexo, para identificar o sexo dos indivíduos, dos esqueletos. A gente faz uma análise dos marcadores de idade, para saber a idade que esses indivíduos tinham quando eles faleceram. E a gente olha características odontológicas que podem ajudar a identificação desse indivíduo, com base em documentações que foram recolhidas pela equipe antemortem, entrevistas com familiares, então a partir dessas entrevistas a gente tem uma série de informações que podem ajudar a gente a saber. E a gente olha também lesões que esse indivíduo pode ter sofrido em vida, que pode ter deixado alguma marca nos ossos, e que isso vai ajudar a gente também a identificar, a poder saber se esse pode ser aquele indivíduo ou não. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, 79 vítimas da ditadura foram enterradas em cemitérios da cidade de São Paulo, pelo menos 31 em Perus, onde hoje são lembrados por uma placa em memória, 31 IPs e um muro erguido no local onde ficava a vala. O caso Perus foi debatido em um dos quatro seminários temáticos da 30ª Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias do Mercosul e Países Associados, realizada em Brasília. Um encontro com a participação de diplomatas, especialistas e representantes da sociedade civil dos 11 países do bloco. Hoje nós já avançamos tanto que nós já vamos ter a homologação do acordo para que nós possamos levar essa pesquisa adiante, a fim de que nós possamos também dar uma satisfação à sociedade como um todo e principalmente aos parentes das pessoas desaparecidas naquele momento. Presidida pela ministra dos Direitos Humanos do Brasil, Luiz Linda Valoar, a reunião pôs em discussão os principais desafios e ações em direitos humanos no Mercosul. No encerramento da reunião, os representantes dos 11 países referendaram políticas, projetos e iniciativas articuladas nos encontros setoriais. Eu destaco neste momento a criação do Ministério dos Direitos Humanos no Brasil. Temos na área de criança e adolescente, nós temos os kits, distribuição de kits para os conselhos tutelares, distribuição de kits para os conselhos também das pessoas idosas, temos o programa mediador, pacificador, que nós estamos levando esta prática para todos os estados brasileiros. Temos também a juventude viva, que é outra situação muito gratificante, porque tem reduzido consideravelmente o homicídio da juventude brasileira, principalmente da juventude preta, pobre e da periferia, que em via de regra é a população mais atingida pelos homicídios. Também nós temos algumas práticas de relação às pessoas com deficiência. A lei de acessibilidade tem sido uma temática nossa diária, em todos os espaços que nós morejamos. A rede de atenção às urgências do Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, no Paraná, vai contar com um repasse de R$ 23,2 milhões. O recurso vai ser incorporado ao limite financeiro anual de média e alta complexidade do Estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho